Mandaguaçu, Maringá. Começamos agora a turnê por Mandaguaçu e parece não é, é igreja. É, não sei que parceirinho é e também não vou ter como dizer o que que não é. Fala turma, como é que tá a vida? Tudo tranquilo? Bom também, eu me chamo Célio Isaías e este é mais um vídeo desse canal. Se você for novo por aqui, ou nova por aqui, clica aqui embaixo, tem um botão aí, se inscreve. Deixa o like agora e no final comente e compartilhe o vídeo. Do lado do meu nome tem os membros do canal, clique aí e se inscreve. É, pode escolher um pacote aí que se adapte a você e torne-se membro e lá você vai ter direitos a conteúdos exclusivos desse canal aqui. Inclusive você poderia estar vendo esse vídeo primeiro que todo mundo. Então, torne-se membro aí. Onde a gente tá hoje? A gente tá no estado do Paraná. Qual cidade? Cidade de Mandaguaçu. A gente vai explorar suas culturas, as suas riquezas, gastronomia talvez eu mostre por aqui. e um pouco mais da cidade, das ruas, do comércio local e por aí vai. E eu, pra variar, já estou na igreja. Olha que lugar lindo. Top demais, né? Então, bora lá conhecer Mandaguaçu, aqui no Paraná. E aí E aí Cidade de Mandaguaçu. O município de Mandaguaçu, de acordo com o último censo do IBGE, tem 36.716 habitantes. É, gente pra caramba. Eu nunca estive aqui. Então, vamos conhecer junto. Gasolina, 5,69. Diz o 5,67. Pesado. Olha, cidade bonita, hein? Estou gostando. As folhas aí vocês relevem, tá, gente? Não vou nem mais falar de folha. Cidade não tem lixo. Folha é folha. Cai da árvore, não tem o que fazer. E nota-se que Poucos dias, um dia ou dois no máximo. Essas folhas aí. É, hoje é domingo. Meio dia e três da tarde. E o comércio Alguns fechados. Outros abertos. O comércio aberto aqui é o comércio comestível, né? Onde o pessoal vai comprar algo pra comer. Beber. O resto tá tudo fechado. Os postos de gasolina, pelo menos dois que eu já vi, tá aberto. Farmácia. Vucu, Vucu no trânsito. Por ser um Domingão. É um atacado. Tá aberto. É um supermercado. Banco tá bem servido aqui. Tem caixa, Bradesco, eu já vi. Cicred. Eu acho que era um Cicred ali atrás. Se não for você daqui de Mandaguaçu, me corrija. Tem esse cred aqui? Deixa aí no comentário. Se for novo por aqui, já se inscreve também. Você pode também se tornar membro clicando aí do lado do meu nome e escolher um plano que melhor se adapte a você e se tornar membro do canal pra dar aquela moral. Nos ajude! Olha. Tem o resultado de cachorro. Um monte de frango assado e costela. Top. O cheiro tá top. Olha o valor aí, ó. R$ 5,69, R$ 5,25. R$ 5,69 é gasolina e R$ 5,25 o diesel. Mais um negócio de açar frango aqui. O povo curte, pelo jeito. E o cheiro, meu Deus do céu. É só pra acabar com a fome do gaiteiro. Você é louco. Deu fome. É tudo... Ó. R$ 5,69 o gasolina e R$ 5,79 o diesel. É, a diferença é pouquíssima. Atravessamos a cidade. Região central. Ali já é BR. Isso quer dizer que eu não vou mais pra lá. Vamos subir naquela rua onde virou aquele carro ali. É a feeling that I bought it. 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 é alto aqui em caraca olha que vista da hora a tartaruga precisa ser revista mas ó e por ser uma região top as casas melhores parece pelo menos pelos telhados são belas as casas olha a vista desse lugar cê tá maluco e o ó e o subi essa é subida aqui a pé a panturrilha agradece hein meu nobre mas a visão que você tem desse lugar aqui show de bola mantendo a alcanteira central precisando de uma manutenção zinho aí prefeitura aí secretaria de obras manutenção zinho aí podar esses negócios dá uma roçada e aí ó cara a cidade é linda o tio tá fazendo exercício ali o meu amigo pesado a subida aqui eu não sei se vocês vão tá ouvindo um chinhadeiro aí mas é a correia do meu carro tá assim faz um dia já e levei na oficina o cara só terça-feira pode então não tem como eu ficar a pé né não dá o rock top o da hora demais aqui e aqui tem uma praça e aqui tem uma praça acredito eu que aqui aqui é a igreja não vou nem falar o que parece não é é a igreja o top em o que é os negócios ali ó e umas numeração acredito seja os 10 mandamentos o inocente e é o primeiro a segunda opção eu não vou conseguir tudo aqui não leitura e ainda mais dirigindo que louco da hora demais e aí 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 Olha que da hora. Tem uma estátua bem massa aqui de uma águia. Ó. Será que é uma águia? Então, não sei o que é. É, não sei o que passarinho é e também não vou ter como dizer o que não é. Mas é uma águia. É um passarinho bem interessante. A artista que fez. Parabéns, só faltou o teu nome ali, ó. Que igreja linda, meu. Tem uma imagem ali. Outra imagem lá no fundo. Mais alta. Bem diferente. Se ela estiver aberta, a gente vai entrar. Mas primeiro eu quero mostrar aquela gruta ali, ó. Olha que da hora. Jesus amado. Então, pensei que fosse uma gruta. Não é. Enganou todo mundo, né? Mas é da hora. Ali está escrito. Com as bênçãos de Maria, agradecemos. Professor Luiz Caetano. Da hora. Marmoaria que fez. Em campo. Em campo. Ah, eu não vou conseguir ir aqui. Eu acho que eu não vou querer pisar aí, não. Mas é top. Olha como que é essa igreja, cara. Uma das mais diferentes que eu já vi aqui. Nas minhas andanças. Cada cidade tem sua particularidade. Eu sempre falo nos meus vídeos. Que top, meu. Tudo mármore, ó. E alto, hein. Imagina como que é aí dentro. Vou ficar só na imaginação mesmo. Está fechada? Mas é da hora demais. Você está doido. É. Está dando festa ali no... No salão paroquial. Salão paroquial Santa Irene. E aí está fechada mesmo. O pessoal está festejando. Acho que é comida, né? O pessoal vem pegar alguma comida ali. Deve estar tendo... O pessoal está tendo com uma armita. Às vezes as igrejas fazem isso. Para arrecadar fundos. Para ajudar as pessoas. Eles fazem almoço. O pessoal vem buscar. Da hora, hein. Vocação, graça e missão. Corações ardentes. Pés a caminho. Eclesiástico. Acho que é isso. Efésios. É, Efésios. E Lucas. 24, 32, 33. Terceiro ano vocacional do Brasil. 2022. A 26 de novembro de 2023. São Sebastião. É o nome da igreja. Certeza. Aquela ali. Olha a imagem de São Sebastião. Tua palavra. Tua palavra. Ela. Então. Aquela ali não vai ter como eu ler, não. Se o senhor não guardar a cidade. Inutilmente vigiam as sentinelas. É. Entendi. A referência. Olha que da hora. Massa demais. Que cidade top, cara. Lá no fundo, bem na esquininha, tem outra águia. Mesmo passarinho que tem na entrada ali. Acho que não é águia. Aqui no Brasil não tem águia. Deve ser algum gavião. Come on. Bom. Para chegar aqui em Mandaguaçu. Você pode optar por vir de ônibus. De Maringá. Aqui. A distância daqui em Maringá é 20,900 metros. Bem perto. De carro demora 25 minutos. De ônibus talvez demore um pouco mais. Porque deve parar ali no distrito de... Ah. Esqueci o nome do distrito. Passei por ele. Esqueci. Mas são as opções. 25 minutos de Maringá. De carro. Olha. A cidade é bonita, viu? Ó. Comércio. Fechado, né? Hoje é domingo. O pessoal tá todo fazendo os seus almoços. Uma lanchonete aqui. É. Apesar de ter 36 mil habitantes, a cidade não é tão grande. É uma cidade de médio porte. Médio pra baixo. De médio pra pequeno porte. Mas tem umas casas bem legais. Eu já vi um monte de restaurante aqui. Um monte de lanchonete. É... Hospedagem. Eu ainda não vi nenhum hotel, mas com certeza tem. A minha esquerda aqui, a gente acabou de passar pelo fórum da cidade. Que desce e sobe. Olha, ó. As casas top aqui. Bem lindas aqui, ó. Não tem muro. É de vidro. Pouca grana deve ter o cidadão. Porque isso aí de fazer é de vidro, meu amigo. É caro. O bom de gravar com o vidro fechado é que você não escuta nada lá fora. E você consegue ter um som mais... Mais limpo. Sem a poluição sonora e o barulho do motor. Barulho dos pneus no asfalto. Olha a diferença. Vê se você nota aí também. Ainda bem que não tá tão calor hoje. O ar do meu carro, o botão quebrou e eu ainda não levei pra arrumar. Aí imagina só você gravar com o vidro fechado. No... Na salmoura aqui dentro. Assando. Cozinhando, no caso. É... Mandaguaçu. Gostei da cidade. Top. Morava aqui? Não. Vocês sabem que eu não moro em cidade pequena. Cansei de falar já em alguns vídeos aí que eu não moro em cidade pequena mais. Eu gosto de... Eu gosto da movuca. Cidade pequena não tem movuca nenhuma. Olha a calmaria que é. E eu não curto isso mais não. Uma praça aqui à minha esquerda. Direita, né? Esquerda é de complicar a vida, hein, Célio? Fácil não, Célio. Mais um pedaço do centro. Foi aquela rua que eu mostrei agora há pouco da igreja. A igreja é ali. Bom, se você é daqui de Mandaguaçu, já comente aí se achou do vídeo. Se eu deixei de mostrar algum ponto bacana aqui da cidade. O meu roteiro não mostrou nada, porque é uma cidade que não tem... Não tem muita coisa. É isso só que a gente mostrou. Pelo menos o que eu pesquisei não tinha muita coisa. Não tinha um ponto turístico e nem nada desse tipo. Mas se você é daqui e achou que faltou alguma coisa, comente aí embaixo que da próxima vez eu faço pra você. Como vocês sabem, eu não mostro os bairros. Eu gosto de mostrar o centro. Se tem algum bairro mais... Mais movimentado aí, você também pode comentar aí. E numa próxima visita eu faço uma atualização da cidade aqui. Turma, é isso. Se você gostou, deixa o like. Se for novo ou nova, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações pra ajudar. Avisar quando tiver vídeo novo. Se quiser dar uma moral pra gente, já clica aí no... No Membros do Canal e torne-se membro. Tem o Valeu do Canal também, que você pode estar fazendo uma contribuição pra gente. O Pix do Canal. E é isso. Por sua atenção. Meu muito obrigado. E até a próxima.